A gente aconselha sempre, considerando os golpes que nós constatamos, cerca de seis golpes durante esse ano, vá pessoalmente verificar o veículo. As empresas de leilão, normalmente o golpista cria sites falsos e exige pagamentos antecipados em nome de pessoa física. O pagamento sempre acontecerá no nome da pessoa jurídica da empresa de leilão. E detalhe importante, você que é de outro estado, de outro município, nunca deposite nada antecipado. Participe do leilão, se você não puder participar pessoalmente, participe online, visite o veículo. Não adianta você mandar um Uber, um taxista, um amigo até a frente do local. A leiloeira existe, agora você tem que entrar para verificar se o veículo existe. Então, o que nós temos são vários golpes e a gente deixa esse alerta.